Eita, é o DJ GBN Eu, eu, eu colei no rolê, comecei a beber E nem imaginava o que iria acontecer Tava louco o DJ aqui, ela de absolu Vou levar pro resumo porque eu sei que ela Sabe que eu sou cachorro, quis pagar pra ver Já peguei sua amiga, agora vou pegar você Sabe que eu sou cachorro, quis pagar pra ver Já peguei sua amiga, agora vou pegar você Já peguei a sua amiga e também sua prima Sua irmã colou no baile, não aguentei taquei a pica A morena colou no baile, não aguentei taquei a pica A ruivinha colou no baile, não aguentei taquei a pica A pretinha colou no baile, não aguentei taquei a pica A loirinha colou no baile, não aguentei taquei a pica Tá queim, tá queim, tá queim, tá queim, tá queim a pica Tá queim, tá queim, tá queim, tá queim a pica Eita, é o DJ GBM Eu colei no rolê, comecei a beber E nem imaginava o que ia acontecer Tava louco de Jack e ela de Absolut Vou levar pro resumo que eu sei que ela curte Sabe que eu sou cachorro, quis pagar pra ver Já peguei sua amiga, agora vou pegar você Sabe que eu sou cachorro, quis pagar pra ver Já peguei sua amiga, agora vou pegar você Já peguei a sua amiga, também sua prima Sua irmã colou no baile, não aguentei, taquei a pica A morena colou no baile, não aguentei, taquei a pica A ruivinha colou no baile, não aguentei, taquei a pica A pretinha colou no baile, não aguentei, taquei a pica A lueirinha colou no baile, não aguentei, taquei a pica Taquei, 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 taquei a pica Taquei, 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 taquei a pica Eu, eu, eu colei no rolê Comecei a beber E nem imaginava o que